Olá, eu aqui de novo, o segundo vídeo da nossa série de 7, chamada 7 escolhas que trarão alegria para dentro da sua vida. Essa série já começou ontem, se você não viu ainda, eu sugiro que você veja para que faça mais sentido para você. Vamos lá? Segunda escolha, reconheça a felicidade que você já tem. É isso mesmo, você tem pessoas que você ama? Olha, lembre-se que 250 mil pessoas morrerão hoje, em média, no mundo inteiro, mas você está aqui, 250 mil já morreram ontem, mas você está aqui. As quatro pessoas que você mais ama no mundo estão aqui também? Essa é uma grande felicidade. Você tem um trabalho do qual você tira o seu sustento? Nem que seja para você, você que está me assistindo, que é dona de casa, que cuida dos filhos e cuida da casa, você tem uma casa, você tem filhos, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem vida, você já é feliz e não sabe. Reconheça a felicidade que você tem. Seus pais estão vivos? Ligue para eles, diga o quanto você os ama, agradeça por tudo que eles fizeram. Você tem pelo menos três amigos de verdade ou amigas? Ligue para eles e diga que eles são muito importantes para você. Sorria para as pessoas, agradeça por tudo que você tem, você pode comer, você pode enxergar, você está me vendo, está me ouvindo, você tem uma felicidade grande que você talvez não tenha percebido até agora. Então a sua segunda escolha é reconheça a felicidade que você já tem. Você vai ver quanta alegria vem para a sua vida e isso é uma roda que começa a descer uma ladeira e não para nunca mais porque alegria chama alegria e quando você reconhece que já é feliz, você descobre que você não precisa de mais nada para isso e que a felicidade é a melhor escolha que uma pessoa pode fazer. Ok? Então vamos lá, faça isso, eu acredito em você, eu desafio você a fazer isso e deixar nos comentários para mim depois quais os resultados que você tem tido. Pode ser agora ou pode ser depois. Tenha o melhor dia de sua vida até aqui e lembre-se, primeiro você escolhe e depois você colhe. Eu lhe desejo o melhor dia de sua vida até aqui, um dia cheio de alegria. Até amanhã nesse mesmo horário.